Uma das coisas que não dá pra negar é que o pânico moral, as fake news e a tal mamadeira de piroca em 2018 ajudaram a eleger o presidente Bolsonaro. Isso chocou parte dos evangélicos porque colocava ali supostamente em risco nossas criancinhas e tudo aquilo que a Bíblia Sagrada falava. E aí você começou a ver um monte de pastor oportunista mudando de opinião, estava do lado do Lula, mudou do lado do Lula pro lado do Bolsonaro, dizia que se o PT fosse eleito fecharam igrejas, e a gente tá começando a provar que isso é uma grande mentira, e os pastores bolsonaristas estão ficando desesperados. Muita gente, inclusive, achou que o vídeo da maçonaria ontem, onde o Bolsonaro aparecia na maçonaria, o Mourão aparecia na maçonaria, o Delta Dallaiol aparecia na maçonaria, a Carla Zambelli casando com o seu marido que é maçom, a Michele Bolsonaro dentro da maçonaria e outras figuras ligadas ao governo do Bolsonaro, tanto agora novos eleitos, né, como o Tomé Abduch, que é aquele puxa-saco do Bolsonaro que chorou na Avenida Paulista ouvindo a música do Roberto Carlos em favor do Sérgio Moro, muita gente achou que esse vídeo era basicamente um ataque à maçonaria, e não é um ataque à maçonaria, é uma crítica aos pastores que sempre criticaram a maçonaria, mas que agora, por exemplo, estão junto com o Bolsonaro, dizendo que não, isso é bobagem, ele é presidente de todos, ele tem de todo lugar, só que a gente vai ver aqui que não é bem assim, e vamos mostrar aqui também como é que foi a relação do presidente Lula com os evangélicos, se supostamente ele queria fechar igrejas, por que ele tomou atitudes aqui que ajudaram a aumentar a força da igreja no Brasil, e teve inclusive o apoio em 2006 da maior organização protestante do nosso país. Bora pro vídeo. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a vocês que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece, e queria pedir a você também que se puder colaborar com o nosso trabalho, seja membro do nosso canal ou apoiador, se puder colaborar também de outra maneira, você pode colaborar com o nosso Pix, que é esse que tá passando aqui, ou simplesmente você pode apontar o seu celular pra esse QR Code aqui, e doar qualquer quantia. Quanto você puder colaborar, é importante, a gente tá com outro projeto agora chamado Fulha Democrata TV, onde a gente tá montando uma equipe lá, e pra manter essa equipe lá, a gente tá dividindo aqui a renda que entra nesse canal pra manter lá, porque a gente precisa nesse momento fortalecer a informação de qualidade. Quero falar com vocês hoje sobre o desespero de vários pastores bolsonaristas, que com a vinda a público de vídeos como esse mostrando o presidente Bolsonaro na maçonaria, e esse mostrando o Mourão na maçonaria, e esse mostrando a Carla Zambelli, e essas fotografias mostrando o Delton Dallaiol, a Michele Bolsonaro, o Abraham Weintraub, e o próprio Sérgio Moro dentro da maçonaria, deixaram os pastores bolsonaristas preocupados, porque eles pregam coisas, como essa aí que o Silas Malafaia fala sobre a maçonaria. Mostra aí, Gabriel. Deixa eu dizer uma coisa aqui pra você. Se eu sou da maçonaria, só se a loja for na rua Montevidéu 1191, onde é a minha igreja, e o grão-mestre é Jeová. Vai ver se eu tô na esquina, rapá. Que maçonaria porcaria nenhuma. Isso é uma acusação. 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 Uns caras que querem ganhar adeptos através de internet, quer caluniar. Essa que é a história. Que eu sou de maçonaria alguma, rapaz? Eu sou de coisas... A maçonaria não é pra nós. Tem coisa que vale pra qualquer pessoa. Pro povo de Deus não presta. Pro povo de Deus não serve. Ok? Isso não é pra nós. Nós somos da luz. Nós saímos das trevas. Isso é calúnia, meu irmãozinho. Só posso dizer pra você. Calúnia. Pois é. Pra ele, se você é cristão, você não pode andar na maçonaria, porque não condiz com a doutrina cristã. Porque os cristãos são da luz, e os maçons são das trevas. E aqui eu quero deixar claro que essa opinião não é minha aqui. Eu tô replicando basicamente o que Silas Malafaia tá falando. Isso não é um ataque à maçonaria, mas sim a hipocrisia de alguns pastores, como o próprio Silas Malafaia, como Edir Macedo e outros tantos que atacaram a maçonaria. Até agora vinha à tona essa quantidade imensa de material do Bolsonaro e do Mourão e do General Heleno e do Delta Andalaiol, da Michelle e da Carla Zambelli na maçonaria. Inclusive a Zambelli já começou a pedir pra tirar alguns vídeos do ar, porque ontem, no vídeo que eu soltei à noite, desmascarando esse povo que é falso ou cristão, eu mandei alguns links pro meu editor e os links sumiram. Os vídeos foram apagados ali. Eu acredito que a Carla Zambelli pediu pra dar strike, né, pra que os vídeos caíssem, mas caiu na rede, queridinha. Já foi, não tem jeito. E aí ontem, assim que veio essa repercussão negativa, o Malafaia soltou esse vídeo aí, ó, dizendo que o Bolsonaro, ele vai na maçonaria porque é o presidente, ele é o presidente de todos. Mostra aí, Gabriel, por gentileza. Estamos colocando aí um vídeo aí nas redes sociais de Bolsonaro em 2017, quando ele não era nem candidato a presidente, uma loja maçônica. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. O presidente é presidente de todos. Ele na igreja evangélica, na igreja católica, outras religiões, na maçonaria, que é uma sociedade? Será que é questão dele? Eu não sou maçom e não adianta querer manipular vídeo meu. Sou contra que um evangélico seja maçom. Tem algum maçom aqui? Então, amigos, aqui é a verdade. Não adianta que o povo evangélico tem discernimento. Não vão manipular os evangélicos. E outra, essa mesma gente, por que não quer viralizar um vídeo de Lula, num ritual, tomando passe de uma mãe de santo e jogando pipoca em cima dele? Não querem, não? Ô, minha gente. Mas mostra o que ele tinha dito antes, que a maçonaria não é lugar para cristão, não cabe aos cristãos. A maçonaria não é pra nós. Tem coisa que vale pra qualquer pessoa. Pro povo de Deus não presta. Pro povo de Deus não serve. Ok? Isso não é pra nós. Nós somos da luz. Nós saímos das trevas. Então, quando é pra criticar alguém que ele é um desafeto, a maçonaria é um lugar que não é bem-vindo para cristãos. Quando é pra passar pano pro Bolsonaro, a maçonaria é o lugar que o presidente deve ir. E o interessante é que ele passa o vídeo dizendo que o presidente tem de ir em todos os lugares, porque ele é o presidente de todos. Mas diz que é um absurdo. Lula, apareceu em um vídeo tomando banho de pipoca. Mas peraí, não é errado ir pra maçonaria? Por que que não é errado quando o Bolsonaro vai na maçonaria? E por que que o presidente tem de ser presidente de todos, mas se for o presidente Lula tomando banho de pipoca, ele é associado ao demônio? Que, inclusive, é um preconceito com as religiões de matrizes africana. Eu sou cristão protestante, né? Sou crente, sou evangélico, mas eu sou normal. Tenho problema nenhum com nenhuma outra crença. Visito crenças diferentes da minha. Visito, às vezes, sinagogas. Visito os templos religiosos ligados à crença do Islã. Visito o centro espírita. Vou comer caruru no candomblé, que é uma manifestação que eu acho muito linda. E pra mim, pouco importa o que eles acham sobre a minha maneira de seguir ao Deus que eu creio, ao Deus que é o Deus vivo. E não é esse Deus aí que gosta de receber propina dentro da Bíblia, propina em barra de ouro, propina dentro de pneu, ou troca ali indicação no governo do presidente da República pra poder se beneficiar. E até mesmo, às vezes, pega uma carona internacional ali pra entrar de penetra em atos internacionais que não deveriam ter participação de pastores charlatões. Mas, enfim. E aí eu fui fazer uma varredura aqui na internet e a gente tá vendo atualmente que a Assembleia de Deus decidiu que vai punir aqueles pastores que declararem voto no Lula ou que declararem voto na esquerda. Vai afastar pastores, vai punir irmãos. Só que lá em 2006, pra ser mais específico, no dia 8 de setembro de 2006, foi publicada uma matéria no G1 com a foto do presidente Lula na Assembleia de Deus, o Encontro das Igrejas Assembleia de Deus, no Rio de Janeiro. Tá ali ele na foto, inclusive. Mostra aí, Gabriel, a foto. A notícia tá publicada no G1, tá no ar até hoje. A fonte tá aí que o Gabriel tá colocando. E você pode pegar esse link no primeiro comentário fixo, porque a gente sempre coloca a fonte de tudo que a gente fala aqui pra vocês consultarem. E olha o que tá escrito ali, ó. Lula recebe apoio da Assembleia de Deus. Abre aspas para o que teria dito o presidente Lula no evento. Somos todos crentes e amamos este país, disse o presidente Lula, que era candidato nessa época à reeleição pelo PT ao receber apoio de pastores e lideranças da igreja. Aqui eu fiquei um pouco intrigado. Por quê? Porque o discurso dos pastores bolsonaristas, hoje, inclusive, muitos ligados à Assembleia de Deus, como é o caso, por exemplo, do pastor Malachia, que tá me processando. É o cara da liberdade de expressão que os esquerdopatas vão censurar vocês e tá me processando. Perdeu, inclusive, na primeira instância, né? A gente tentou colocar lá que uma queixa crime contra mim a juíza não aceitou. Ele recorreu, choramingou. E tá aí choramingando o tempo inteiro, tentando litigar de má fé, mas enfim. E o que eu achei estranho aqui nessa postagem? Porque o apoio dessa igreja da Assembleia de Deus ao Lula é em 2006. O Lula já tava como presidente há quase quatro anos. Mas não tinha fechado nenhuma igreja. Não fechou nenhuma igreja, não ameaçou em momento nenhum a fé cristã, não ameaçou pastores em momento nenhum. Ao contrário, tinham pessoas ligadas à igreja no governo do Lula, como era o caso da Marina Silva. Essa notícia é que vocês estão vendo e eu vou deixar pra vocês verem a fonte dessa notícia. E tem mais coisa aqui atrelada aos pastores, né? como essa foto aí do Marco Feliciano que fez um vídeo muito famoso. Mostra aí, Gabriel. Ele dizendo que quando o PT foi eleito disseram que o Lula ia fechar a igreja. Nunca fechou e por isso que ele usava a camisa Sou cristão e voto em Dilma. Mostra aí, Gabriel, por gentileza. Sou cristão e voto em Dilma. Por que isso? Porque a mentira tem que cair por terra. Nós não estamos primeiro elegendo um sacerdote para o Brasil. Tem muitos pastores que vieram aqui a convite nosso e eu queria deixar isso esclarecido. Nós não estamos aqui ungindo um pastor, uma sacerdotisa, um reverendo para o Brasil. Nós estamos lutando para eleger um presidente da República. A história de Luiz Inácio do Lula da Silva nesses últimos oito anos tocava o mundo todo. A figura dele não é vista mais como um presidente, mas como uma figura messiânica. Não como alguém comparado a Cristo. Nada disso. Mas como alguém que desperta esperança do coração do povo. Bem disse aqui que há oito anos atrás fizeram a mesma coisa com o Lula. Eu fui um dos que eram pregador na época e espanhamei pelos cultos do Brasil porque eu ouvia e como um papagaio eu repetia. O PT vai fechar as igrejas do Brasil. Tem algum pastor aqui que lembra disso ou em anos atrás? Não sei se não é notícia, mas. Há oito anos atrás Lula era um demônio. Mas Lula foi eleito. Nenhuma igreja foi fechada. O país esqueceu. Esse é o senhor Marco Feliciano. Além dele tem mais figuras aí. Olha o Marco Feliciano também do lado da Dilma. Outra fotinha dele aí. Olha quem está do lado do Lula ali. Magno Malta Marina Silva que é inclusive o que foi membro do governo do Lula foi ministra. E aí a gente consegue entender até que essa analogia deles aí não faz muito sentido que tem de eleger um representante de Deus para governar esse país. Por que eles não elegeram a Marina em 2010? Por que eles não votaram na Marina em 2014? Por que eles não elegeram a Marina em 2018? Por que eles não elegeram o da Ciolo em 2018? Porque nunca foi pela cristandade pelo evangelho sempre foi pelo charlatanismo para roubar sua fé e trocar por dinheiro. E olha quem está aí também na foto com a presidente Dilma Rousseff a Ana Paula Valadão que disse isso inclusive mostra aí Gabriel ela no culto dizendo que está orando pela presidenta Dilma Rousseff mostra aí por gentileza. Ela foi surpreendida por aquilo e ela veio abraçando uma a uma por nós de nós e eu quando eu abracei eu disse a ela presidente eu oro por você todos os dias eu tenho uma revista com você na capa a gente ficava sem saber se era você vossa excelência vossa senhora não sabia né e essa foto sua está no meu closet para me ajudar a lembrar de orar por você e aí está uma foto que agora eu não preciso mais ter a da revista agora eu tenho essa e eu quero que você também faça esse compromisso de orar por essa mulher de orar pela nossa presidente pois é além dela tem esse rapazinho aqui que vocês conhecem olha lá orando na presidenta Dilma Rousseff o senhor André Valadão que hoje diz que não é compatível ser crente e ser de esquerda mas já disse isso aí por exemplo mostra aí por gentileza Gabriel pastor né como alguém que nasceu no evangelho você acredita que é possível um cristão defender as ideologias de esquerda achar que ele está alinhado com a bíblia pior que eu acho que é possível assim a política ela realmente ela vem de dentro da nossa casa eu respeito mesmo eu sou pastor de uma igreja muito grande nossa igreja tem milhares de membros nós temos muitos membros esquerdistas não tem como eu dizer que ele não é crente ou porque cada pessoa tem um histórico tem um passado tem uma realidade que ele viveu politicamente e eu respeito mesmo que já foi compatível ser crente e ser de esquerda e nessa outra imagem que a gente está vendo também mostra ali o Edir Macedo com a Dilma que inclusive foi convidada para a inauguração do templo de Salomão do lado aparece o Edir Macedo com Lula abaixo tem o R.R. Soares com Lula e também tem a Dilma Rousseff ali abaixo com o Manuel Ferreira líder da Assembleia de Deus de Madureira que é um membro da igreja Assembleia de Deus muito antigo então como é que essas pessoas estavam com Lula e com Dilma se ela ia fechar as igrejas eles iam fechar as igrejas e esse outro aí na foto é o Marcelo Crivella sobrinho do Edir Macedo bispo da Igreja Universal e que foi ministro da Dilma Rousseff o governo de esquerda da esquerda petista que nunca fechou a igreja ao contrário olha o que aconteceu aqui em 2009 o presidente Lula sanciona a lei que cria Dia Nacional da Marcha para Jesus comemoração anual será 60 dias após a Páscoa religiosos fizeram oração pela saúde da ministra Dilma o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou nesta quinta-feira a lei que cria o Dia Nacional da Marcha para Jesus a comemoração ocorrerá anualmente no primeiro sábado 60 dias após o feriado da Páscoa em cerimônia reservada os representantes das principais iluminações evangélicas estavam presentes Igreja Universal do Reino de Deus Assembleia de Deus Renascer em Cristo Sara Nossa Terra e a Igreja Batista então essa narrativa está caindo por terra porque agora a gente sabe como é que desconstrói isso e sabe quem estava apoiando o Dilma também lá em 2010 o senhor Edir Macedo que chegou a publicar isso no seu site Dilma é vítima de mentiras espalhadas pela internet e aí segue aqui um trecho do que teria publicado o Edir Macedo no seu site que era uma carta em apoio a Dilma e pedindo o voto dos cristãos protestantes ali os evangélicos da Igreja Universal a presidenta Dilma Rousseff recebi recentemente um e-mail destes que em princípio parece ter nobre intuito de nos alertar para algo grave a mensagem dizia que a candidata à presidência da República Dilma Rousseff teria afirmado nem mesmo Cristo querendo me tira essa vitória o spam com o texto pobre dizia o seguinte abre aspas após a inauguração de um comitê em Minas Dilma é entrevistada por um jornalista local segue o Edir Macedo como as informações eram muito vagas comitê em Minas o jornalista local saia em busca de algo mais consistente como um vídeo da suposta declaração ou ao menos uma gravação em áudio mas não encontrei nada assim tive a certeza que se tratava de mais uma mentira detalhe o Edir Macedo de 2010 atacando e criticando as fake news que os mesmos hoje fazem contra a esquerda só que nessa época era interessante para eles estar do lado da Dilma e do Lula se os cristãos fossem tão ágeis e eficientes para usar as ferramentas modernas da comunicação na pregação do evangelho assim como parecem ser para disseminar boatos certamente muitas almas seriam ganhas para o Senhor Jesus disse o Edir Macedo na época desse comunicado em favor da Dilma Rousseff fica agora para você meu amigo cristão protestante como eu o recado vocês realmente vão se deixar manipular por pastores que estão enriquecendo vendendo a nossa fé trocando a relação que a gente tem com Jesus com Deus com a cristandade pela relação que eles preferem ter com políticos corruptos que ganham dinheiro dentro de pneu onde o ministro é indicado porque é cristão e dois pastores mancham o nome da nossa crença pedindo propina para poder liberar dinheiro da educação eu sei que você assim como eu é inteligente meu irmão e não será mais enganado acabou a era da mentira do Bolsonaro do bolsonarismo não terá mais força ninguém usará mais a nossa fé a nossa crença para disseminar o ódio ao próximo para disseminar a desinformação se você meu amigo que é crente nesse momento está disseminando informação falsa lembre-se vigia a crente para que seus dias sejam prolongados na terra lembre-se do que diz Mateus lembre-se do que diz Jeremias falsos profetas sugeriam pessoas que edificam sua casa com ilegalidade não podem ser abençoadas e tudo isso é que está vindo cair por terra pastores oportunistas mentirosos falsos profetas que estão vendendo a palavra em troca de dinheiro em troca de poder a máscara caiu meus amigos esse é o grande desespero como é que você tem pastores reclamando da maçonaria e você tem pastores dizendo que um maçom é abençoado por Deus é escolhido por Deus para salvar a nossa terra para salvar o nosso país é uma grande mentira e eles estão desesperados compartilha esse vídeo se você puder se inscreva no canal deixa like me siga nas plataformas digitais porque como eu sempre digo para vocês aqui no final de cada vídeo cabeça vazia é oficina para Bolsonaro Bolsonaro Música 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 Música